Presta atenção, galera, Quentin Tarantino, um dos pais do cinema moderno, né, posso até dizer que um dos maiores diretores de todos os tempos, ele assistiu Coringa 2, e ao contrário de todo mundo, ele simplesmente adorou, ele amou o filme, achou espetacular, ele gostou até do fato do Todd Phillips ter cagado na cabeça dos fãs de quadrinhos, dos fãs do próprio primeiro filme dele, assim, o Tarantino se esbaldou com o Todd Phillips queimando o dinheiro da Warner como se ele fosse o próprio Coringa, nesse vídeo eu vou te contar tudo que ele falou sobre Joker Folheador, e vamos tirar a prova real, cara. Será que eu errei? De verdade, cara. E na verdade, Coringa 2 é uma maravilha da sétima arte, se a gente for interpretar realmente a nível de cinema, vamos bater esse papo? Vamos lá. Ei, né, Strang, Peter aqui. Pera, olha, o Quentin Tarantino, ele é realmente um dos maiores diretores de todos os tempos, sem negar, o cara sim, dirigiu alguns dos maiores clássicos do cinema, né, aí, pô, Pulp Fiction, aqui o Bill, o que mais? Ah, os oito odiados, Django Livre, bom demais, Django Livre, tipo, só pedrada. Então, assim, se ele tem uma opinião sobre um filme, a gente, pô, tem que ouvir, porque o cara sabe uma coisinha ou outra sobre cinema, né? Não, um pouquinho, sabe um pouco mais que a gente, né? Olha, o maior elogio, o elogio puro dele pra Coringa 2 foi pra performance do Joaquim Phoenix, que, segundo ele, foi uma das melhores performances que ele já viu na vida. E, de verdade, na boa, eu acho que ele não tá errado nisso, não. O Joaquim Phoenix tá realmente muito bem no papel, no filme, né? Total, ele é um ator incrível. Ele se entrega muito pro papel, aliás, ele se entrega muito pra qualquer filme, né? Da mesma forma que ele se entregou no primeiro filme, ele se entregou nesse agora, mandou bem demais. E eu acho, assim, que seja consenso também que esse filme tenha várias qualidades técnicas, especialmente no que diz respeito a atuações. Atuações a gente não tem nem o que falar. O problema de Coringa 2 são as escolhas de roteiro, o entretenimento negativo do filme. Porque ao invés do filme tentar te entreter, ele tenta te irritar. A intenção é essa. E é por isso que eu falei que o elogio que o Tarantino fez pro Joaquim Phoenix foi o maior elogio, elogio, elogio puro que ele fez ao filme. Foi a única coisa que ele fez ao filme, foi esse elogio. Porque as outras coisas que ele elogiou, né, que ele gostou, vieram basicamente do sadismo dele. Eu vou trazer exatamente o que ele falou pra vocês entenderem melhor. Abre aspas. Achei que quanto mais banais as músicas fossem, melhores elas eram. E galera, olha que interessante como o Tarantino percebeu claramente, né, como o intuito do musical em nenhum momento era conversar pra trama. Produzir uma coisa, tipo, que fosse harmônica. Produzir uma obra que fosse de fato um belo musical. Não é isso. Pelo contrário. A ideia é desarmônica. O filme te bombardeia com músicas. Tem umas 15 músicas. Todas são longas, parecidas, chatas. Quebram o tom do filme, sabe? Quebram a linearidade do filme. Quebram o momento em que a cena tava ficando minimamente interessante até chegar num ponto que você não aguenta mais as músicas. É como o Tarantino disse. Elas são banais. Não servem pra nada. Só pra atrapalhar o filme. E o Tarantino é um sádico, cara. Ele é um sádico. Ele notou que isso era de propósito. E ele adorou isso. Quanto mais banais as músicas fossem, quanto mais inúteis, né, quanto mais atrapalhasse, mais ele tava curtindo. É o que ele falou. Ele sentiu que o propósito era esse. Então, porra, ele foi nessa, né? Ele foi nesse flow. Tanto que Coringa 2 foi como se fosse um filme de comédia pra ele. Olha o que ele disse, abre aspas. Por mais que o primeiro Joker tenha uma dívida com o Taxi Driver, este parece muito em dívida com o Assassinos por Natureza, que eu escrevi. Esse é o Assassinos por Natureza que eu sonharia em ver, como o cara que criou o Mickey and Mallory. Eu amei o que eles fizeram com isso. Adorei a direção que ele tomou. Quero dizer, o filme inteiro foi o sonho febril de Mickey e Knox. Além de tudo isso, achei muito engraçado. Vi em um cinema IMAX quase vazio em Tel Aviv, então consegui rir sem incomodar todo mundo. Sei que estou rindo de cenas que outras pessoas não estariam rindo. E o pior, cara, é que eu consigo tranquilamente imaginar essa cena do Tarantino gargalhando lá no cinema, cinema vazio lá, vendo os absurdos de Coringa 2. Eu consigo ver isso, que deve ser muito engraçado. Imagina você estar no cinema junto com o cara, lá na frente, o teu maluco rindo pra caramba. Aí, por que esse maluco tá incomodando? Só você e ele, né? Aí quando você sai da sessão, você fala, porra, é o quarto do Tarantino. Tipo, cada decisão de roteiro foi feita pra cagar a cabeça do fã, na cabeça da Warner, na cabeça de quem gostou do primeiro filme, na cabeça de quem pagou pelo ingresso. E o Tarantino tava lá, se acabando de revendo o que o Todd Phillips teve coragem de fazer. Eu acho que o Tarantino deve ter virado fã número 1 do Todd Phillips depois dessa. Olha o que ele falou sobre o Todd Phillips, abre aspas. O Coringa dirigiu o filme, todo o conceito, até mesmo ele gastando o dinheiro do estúdio. Ele está gastando como o Coringa gastaria, certo? Então o seu grande presente surpresa, o boneco da caixa, quando ele oferece a mão para um aperto de mão e você recebe uma campainha com 10 mil voos espalhando em você. São os geeks de histórias em quadrinhos. Ele está dizendo fã para o público do cinema. Ele está dizendo fã para Hollywood. Ele está dizendo fã para qualquer um que possua ações da DC e da Warner Bros. E o Todd Phillips é o Coringa. O filme do Coringa, tudo bem, é o que é. Ele é o Coringa. Assim, galera, a gente já começou aqui no canal várias vezes como Coringa 2 foi feito propositalmente para ir contra tudo que fez o primeiro Coringa, né? Tudo que fez o primeiro Coringa fazer sucesso. Tipo, esse Coringa 2 foi na contramão disso. Foi um filme que fez esforço para as pessoas odiarem, fez esforço para conseguir fazer uma franquia de 1 bilhão de dólares, fracassar nível The Marvels, né? E o Todd Phillips conseguiu, cara. Ele conseguiu destruir todo o legado que o primeiro Coringa tinha criado no cinema. Que foi gigante. E isso, cara, é um filme que te cria expectativa o tempo todo. Que te fez esperar duas horas por algum plot twist. Mas na verdade, ele nunca te dá uma satisfação. É só declínio. Ele te desaponta o tempo todo. Ele te frustra o tempo todo, sabe? É um filme feito para ser frustrante de assistir. Você vai esperando algo bom, positivo, no final não tem. Se bem, não tem. Você sai de lá para baixo completamente arrasado. E para o Tarantino isso foi genial. Eu acho que, tipo, de diretor para diretor, ver um colega de profissão ter coragem de cagar na cabeça dos fãs e queimar o dinheiro da própria audiência foi a coisa mais Coringa que o diretor poderia fazer, entende? Ele percebeu ali que o Todd Phillips foi o verdadeiro Coringa. E eu acho assim, como as referências do Tarantino são mais cinematográficas, ele deve ter se lembrado do Coringa queimando todo o dinheiro da máfia em Batman Cavaleiro das Trevas. Lembra disso? Porque o Coringa é assim, cara. Ele só quer ver o circo pegar fogo. E o Todd Phillips fez isso. Fez isso. Para e pensa. Pela ótica do Tarantino, realmente isso é genial. Pior que eu nem acho que seja o caso do Todd Phillips. Até pelas declarações dele, deu para ver, sim, que Joker 2 era uma clara correção de rota. Uma lição de moral, sabe? Uma resposta ao fato que o primeiro filme lá ter passado uma mensagem indesejada. Ter acabado, sei lá, virando um ícone para um público indesejado também. A gente cansou de falar sobre isso aqui no canal, né? Mas eu consigo ver tranquilamente o motivo de um cara como o Tarantino ter adorado. Tamanha provocação. Tamanha quebra de expectativa, como eu falei. É um filme feito para ser frustrante mesmo. Então o Tarantino acho que interpretou dessa forma. Eu acho que não. Pelas falas do Todd Phillips, eu acho que... Foi coincidência, sabe? Eu acho que o Tarantino viu de uma forma que não foi muito bem o que o Todd Phillips quis fazer. Mas fez. Ou seja, o Tarantino está certo. Eu acho que para uma pessoa sádica, com certeza um filme que frustra qualquer um, qualquer um que está lá assistindo, deve ser extremamente hilário. Percebe, porra? Perfeito, era isso que eu queria. Galera, me diz vocês, o que vocês acharam da opinião do Tarantino? Vocês concordam com o Tarantino? Se realmente o Tarantino teve essa visão honesta, ele está certo, né? Pelo menos eu entendo que ele está certo. Mas não significa que o filme é bom. O que vocês acham disso tudo? Comenta aqui embaixo. Mas não sai sem a sua inscrição, eu já vou deixar aqui. E essa semana a gente vai cobrir muita informação bacana, ok? Mas para isso vocês têm que estar com o sininho ativado, senão vocês vão perder tanta coisa bacana saindo aqui no mundo dos super-heróis, cinema, ciência, música, tudo que o Nerd gosta pra caramba. Tamo junto, galera. Obrigado, até a próxima. Fui! 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 Obrigado.